Doutor Pimpolho Com licença, doutor Pimpolho Aquele marqueteiro que o senhor mandou chamar O João Centeio Tá aqui na recepção Posso mandar entrar? Tá, pode Opa, com licença João! Doutor Pimpolho, que satisfação Senta, quer um café? Não, não, que escurece os dentes Ah, sempre cuidando da imagem, hein? Ossos do ofício, né? Mas vamos lá, Pimpolho, conta-me tudo Bom, eu chamei você aqui pra me ajudar a melhorar a minha imagem Ah, mas que notícia boa, doutor Pimpolho Já não era sem tempo, hein? Não, porque o senhor sabe que a imagem que os seus funcionários têm do senhor É a pior possível, né? Cala a boca, João O que você tá falando, meu? Ué, o senhor não sabia que a fama do senhor é péssima? Claro que sabia, né, João? Mas é por isso mesmo que eu te chamei aqui, meu Eu quero que você me ajude a melhorar a minha fama de mal aqui na empresa Como é que é? É, João É que eu tô achando que os meus funcionários não têm mais medo de mim como antigamente Acho que eles se acostumaram comigo, eu fui amolecendo, sei lá Ah, doutor Pimpolho Eu quero que as pessoas caguem de medo de mim, João Tá entendendo? Muito mais do que cagavam antes Ah, doutor Pimpolho Eu quero ser pior que o Darth Vader, meu Eu quero ser o Kylo Ren do empresariado brasileiro Ah, doutor Pimpolho, não é por aí, pô Ó, ser temido pelos funcionários é uma coisa totalmente ultrapassada Como é que é? É Hoje em dia o importante é ser querido pelos funcionários E manter a equipe toda motivada e feliz Cala a boca, meu Que isso? Pra mim é justo o contrário Eu sempre mantive a equipe acuada e feliz Foi assim que eu construí esse império, meu Na base do esporro e da humilhação Mas, doutor Pimpolho, as coisas não são mais desse jeito Ah, João, cala a boca, vai, meu De que lado que cê tá, meu? Do meu lado ou do lado dos funcionários? Doutor Pimpolho, não tem lado Esse negócio de lado não existe mais Mas como não tem lado, meu? Aí cê f***, pô Vai me dizer que agora cê é comunista, hã? É isso? Marqueteiro e comunista? Não, doutor Pimpolho, não é isso Aí cê f***, meu Só se for uma piada, né? Hum, pensa que eu não vi cê chegando aí de BMW Quer saber, meu? Você é uma fraude Você e toda essa cambada de comunista corrupto do governo, meu É tudo igual Prega a distribuição de renda dos outros menos a deles, né? Não, porque tá tudo milionário, né? Cheio de conta na Suíça, imóvel, triplex, sítio A doutor Pimpolho Mas quer saber, ó Tira esse rabo sujo da minha cadeira e some da minha frente Antes que eu chame a segurança E mande te botar pra fora daqui a pontapés, meu Poxa, doutor Pimpolho, que isso? Se bem que... Olha só, hein Como é que eu tô recuperando a minha imagem, irmão? João! Quer saber, ó Tá contratado Ué, mas... Cê é bom, hein Não, você é bom Bom marqueteiro Comunista, mas bom Doutor Pimpolho